O Brasil perdeu! Não, nem pode fazer! O Brasil perdeu! 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 Eu não aguento! Chega de ver mesmo! Já vai ver? Não, não vai ver! Já vai ver! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! Essa manhã eu vou para o cítico Mas eu vou pedir para nós eu não Não sou nem besta Meu dedo lá Meu dedo lá Meu dedo lá Palmeiras Só que como é que uma pessoa Tem palmeiras Eu não sei 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 Ele falou aqui que a estadunidia está jogando bem Mas ele espera que a Holanda jogue um pouquinho melhor Dessa vez e a gente vai agora ver as informações Dos Estados Unidos e com a tragaria em Nova Iorque Que é lindo? Olá Marcelo, tudo bem? Um bar Todos os ideários que estão funcionando Além do que a China o que estávamos nos Estados Unidos Outros torcedores que estão se reunindo Para tentar tentar Picar sobre a Ordem Históric Aguardes 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 A CIDADE NO BRASIL